Se eu fosse um passarinho, eu teria voado no espaço E portaria o margarinho, na saltinha dos seus braços Foi a força dos seus carinhos, foi liberador que faço Teria que dar um beijinho, e depois o corpo te abraço Teria que dar um beijinho, e depois o corpo te abraço Teria que dar um beijinho, e depois o corpo te abraço Teria que dar um beijinho, e depois o corpo te abraço Teria que dar um beijinho, e depois o corpo te abraço Teria que dar um beijinho, e depois o corpo te abraço Teria que dar um beijinho